Oi, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer pra vocês a resenha do livro A Lista de Brett, da Lori Nelson Spilman. Então se você quiser saber tudo sobre esse livro lindo, é só continuar assistindo. E antes de falar pra vocês sobre esse livro, eu vou convidar quem ainda não é inscrito a se inscrever aqui no canal. Quando você for inscrever, você já sabe, clica no sininho, você vai ativar as notificações e começar a receber todas as novidades, vídeos novos, enfim, aqui do canal. Aproveita já e deixa aquele like nesse vídeo também pra gente crescer junto e pra eu entender que você gosta de resenhas de livros. E falando nisso, comenta pra mim se você tá lendo algum livro, se você já leu esse livro aqui ou qual livro você gostaria que eu trouxesse a resenha aqui. E agora sim, gente, vamos falar desse livro. Bom, vocês percebem que eu não consigo segurar muito, né, eu não consigo ser muito imparcial pra vocês. Eu realmente gostei muito, muito, muito desse livro e eu acho incrível que tudo casou muito bem, sabe, a mensagem dele com a forma com que ele chegou pra mim. Então, realmente foi muito especial ler esse livro. Eu já tinha lido o livro Doce Perdão, da mesma autora, da Lori Nelson Spilman. Tem resenha aqui no canal, vou deixar o card aparecendo aqui pra vocês. E eu amei esse livro, eu adorei o jeito como a Lori Nelson Spilman escreve. Eu me identifiquei muito, gostei muito. Ela sabe como escrever e sabe fazer aquele suspense e tá viradas na história. Então, eu gostei muito. E muitas pessoas já tinham me indicado esse livro da lista de Brett. várias pessoas falaram pra mim que eu ia gostar muito, só que eu sempre ia adiando, sabe? Eu cheguei a pegar nele algumas vezes. Eu lia sinopse, mas falei, ah, deve ser legal, né, deve ser bonito. Mas sabe quando você vai adiando, 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 adiando? E aí, eu aproveitei que uma livraria, ela entrou em uma promoção especial do Dia das Mulheres. Então, lá em março, faz um tempinho. E eu acabei comprando. Eu falei, agora é a hora, eu sei que esse livro é um livro que eu vou ler em algum momento. Então, eu vou aproveitar pra fazer isso agora. Eu acabei comprando o livro com 50% de desconto. Mas, eu poderia ter lido ele antes. E eu deixei pra ler nesse momento da minha vida. Então, eu acho que tudo casou muito bem, porque ele é um livro que fala sobre... Sobre sair da zona de conforto. Sobre a gente se arriscar, sobre a gente abrir a nossa vida pras oportunidades que tem. Então, eu acho que tem muito a ver com o momento que eu tô vivendo hoje. Então, eu realmente gostei muito. Achei que casou muito, sabe? Foi um livro muito especial pra mim. E agora, falando sobre a história do livro. Como o próprio título diz, ele fala sobre a Brett. A Brett, ela é uma mulher de 34 anos. Não sei, eu não tô enganada. Acho que é 34. E ela acabou de perder a mãe. Ela era muito ligada com a mãe. E a mãe dela faleceu por conta de um câncer. E a família é muito rica. A mãe dela é dona de uma empresa de cosméticos, que leva o sobrenome da família. E todos sempre viveram muito bem. Sempre com muito conforto. Ela trabalhava na empresa da mãe. Trabalhava no departamento de marketing. E aí, chega o dia em que ela e os irmãos vão conversar com o advogado pra falar sobre a herança. Todos estavam esperando, né? A herança milionária. E aí, os dois irmãos mais velhos dela realmente, né, pegam uma grana boa. A cunhada dela, que trabalhava na empresa também, acaba virando a presidente. Ela fala, ué, mas peraí, eu não sou a filha dela. Não deveria ser eu. Ela começa a achar isso tudo muito estranho. Até que o advogado fala, então tá bom, agora eu vou conversar aqui em particular com a Brad. E ele mostra pra ela uma carta que ela escreveu quando ela tinha 14 anos. Com alguns desejos que ela gostaria, né, que fossem cumpridos quando ela fosse adulta. Só que ela escreveu isso quando ela tinha 14 anos. Então tem coisas do tipo, ter um cavalo, sabe? Umas coisas assim. Tipo, me apresentar em cima de um palco. Umas coisas meio doidas, assim, sabe? Que a gente escreve quando a gente é adolescente. E aí ele fala pra ela, o advogado fala, então, é o seguinte. A sua mãe gostaria que você cumprisse todos esses desejos em um ano. E só então você vai conseguir receber a sua herança. E ela fala, bom, mas peraí, eu tenho um ano pra ser mãe. Eu tenho um ano pra comprar um cachorro. Eu tenho um ano pra comprar uma casa. Como é que eu vou fazer tudo isso se eu não tenho mais a herança? Então começa a dar um nó na vida, né? Na cabeça da Brett, na vida mesmo. Porque ela fala, peraí, tipo, tudo virou de cabeça pra baixo, sabe? E aí, logo depois ela é demitida do trabalho. Não é nenhum spoiler, porque, tipo, é logo na sequência, assim. Ela fala, bom, mas de onde eu vou tirar dinheiro pra fazer tudo isso? Então ela começa a ficar bem desesperada no começo. Ela pensa, bom, algumas coisas são fáceis, né, de fazer. Porque ela já tinha um namorado e ela fala, então agora eu só preciso convencer esse meu namorado que a gente precisa casar e que a gente precisa ter um filho. Só que ele não é, assim, um cara muito legal, sabe? Ele pensa mais nele do que nela. E aí as coisas vão começando a se abrir, né, pra Brett. Então ela começa a descobrir que muitos desses desejos que ela fez quando ela era adolescente, de alguma forma eles ficaram enterrados e ela nunca mais correu atrás disso. Então ela foi levando a vida dela da forma mais cômoda possível e ela realmente entrou numa zona de conforto muito grande e se arriscar pra ela dava muito medo. Mas ela foi, né, ela teve que se arriscar porque ela precisava da herança e ela resolveu seguir os conselhos da mãe, porque como eu falei, ela era muito próxima da mãe. E como eu falei, ela foi descobrindo uma nova vida, ela foi descobrindo talentos que ela tinha, sabe? E o que eu acho mais incrível desse livro é que a gente acha, né, que a história ela vai levar pra um rumo e de repente ela leva pra outro. Então ela passa muito tempo, assim, né, a história vai terminando, você vê que as páginas vão avançando e aí você pensa, bom, mas e aí, ainda falta uns dois desejos, assim, pra ela e são desejos difíceis. Como que ela vai conseguir isso? E de repente a solução aparece, sabe, assim, num passar de mágica, a solução tá ali. E realmente é algo que, assim, um desejo tá interligado no outro, sabe? Então se ela não confessasse a fazer o primeiro, ela não ia conseguir ir avançando. Então é muito lindo, porque a gente coloca isso pra nossa vida e tudo bem, né? Eu não sei se eu ainda lembro dos desejos que eu fiz quando eu tinha 14 anos, mas... A gente começa a pensar, poxa, o que que deu errado, sabe? Porque a gente era tão cheia de sonhos e olha como é que a nossa vida tá hoje, mas... O que que eu deixei de fazer pra tá na posição que eu tô hoje? O que que eu posso fazer pra tentar correr atrás? Porque alguns dos sonhos a gente lembra, talvez a gente não lembre de todos, mas alguns a gente lembra. Então é muito bacana, porque a cada etapa, a cada desejo que a Brett alcança, o advogado entrega uma carta que a mãe escreveu e... E faz tudo meio na sequência, assim, sabe? Ela fala, nossa, parece que a minha mãe tá vendo, parece que a minha mãe sabia que eu ia por esse caminho. Então como eu falei pra vocês, ele é muito especial. Ele toca a gente de uma forma, porque eu acho que não tem como a gente não se emocionar lendo esse livro, sabe? E pra mim, eu acho que o mais impressionante de tudo foi o final desse livro. Eu gosto muito de finais, assim, sabe? Eu sempre fico naquela expectativa pra saber como a história vai terminar. Esse daqui eu achei que ele ia levar por um caminho e... Tá bom, beleza, ok, tá lindo, eu já tava amando o livro. Só que de repente, assim, e é tipo aos 45 do segundo tempo, assim, tipo é na última página praticamente, sabe? A solução tá lá e você fala, caramba, tava aí o tempo todo. Então, é muito doido, de verdade. Eu trago isso pro meu momento, porque eu tô nessa fase de sair da zona de conforto, dá muito medo. Muito, 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 muito medo. É muito difícil mudar, é bom, mas ao mesmo tempo é arriscado e... Tira a gente desse conforto, a gente fica meio doido, sabe? A gente não para de pensar. Mas eu acho que eu realmente precisava ler esse livro e entender que dá tudo certo, né? Que depende da gente, a gente tem que correr, a gente tem que abrir os olhos, mas que tudo dá certo nessa vida. Então, eu realmente amei ler esse livro e eu acho que o mais mágico de tudo é que ele fala disso, sobre oportunidades e... Olha a oportunidade que ele veio parar na minha mão, sabe, gente? Então, eu amei esse livro, eu amei e eu indico de olhos fechados pra todo mundo, independente se você gosta ou não de livros assim, mas é impossível não se identificar. Então, eu amei, de verdade. E essa foi a minha resenha do livro A Lista de Brett, da Lori Nelson Spilman. Então, se você gostou dessa resenha, não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário também falando se você leu esse livro ou qual outro livro você gostaria que eu fizesse a resenha aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau! Tchau!